Terminando aqui de organizar umas coisas, como é o que você quer? Quem vai pra minha festa, tá? Eu não quero ninguém Se eu ver alguém Não, calma, de novo Fala Só pode entrar quem quiser Com roupa daidai Ou com roupa branca Gente, olha E ela tá aqui arretada com o Desbocuda Porque Desbocuda tá fazendo enquete Pra levar boy pra festa de Andriele Vai, Bê, bota aí Escuta, escuta Como é, gente? Ela não entendeu Que é festa chique E só entra com o convite Boa o que, mãe? Mas é sério, Andriele Eu tô namorando Eu vou te mandar a foto da Elen Olha as fotos Cadê, cadê? Deixa eu errar Eita, eita, eita Eita, eita Olha a foto Eita, meu Deus Tá namorando? Deixa a bichinha Deixa a bichinha Pra fazer igual Jana Jana fez o que? Tava dando dinheiro pro boy Pro boy Terminar mais rápido do que tudo Oi, no instante acabou o relacionamento dela Ai, gente, é tão bom dormir sozinho embaixo Hoje eu vou dormir Eu vou dormir embaixo Não vou dormir com você não Vou não, vou não Vai dormir na sua cama Vai dormir na sua cama Quero dormir com ninguém, anjo Quero dormir com ninguém Bota desodorante Deixa eu ver se tá com desodorante Eita, cheiro da... Eita, cheiro da... Eita, cheiro da...